Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os inscritos do canal aí, Criatório FCS Pra quem não conhece, meu nome é Fazenda Casa, sou representante desse canal aqui Porque quem faz ele aí ir pra frente é todos os inscritos e inscritos do canal Galera, estou aqui hoje arrumando aqui a nossa criatória, nossas matrizes Estou botando tudo para a gaiola de novo Como o Nordeste aqui está querendo dar a trégua, a arquitetura Estou me organizando minhas gaiolas Estou botando aqui elas aqui nas gaiolas já, galera Gaiola top Deixa o like aí se você gostou aí Eu já mostrei lá no outro vídeo Só que o que eu queria trazer nesse vídeo aqui hoje, galera O que eu queria trazer nesse vídeo aqui hoje, galera Era o mini ovo O mini ovo Que ganha de todos do Brasil O mini ovo Que ganha de todos do Brasil, galera Virar a câmera aqui pra frente Estava limpando aqui, galera Estava limpando aqui Porque estava no chão, como vocês sabem Nossas matrizes E agora está pra ler Eu creio que foi assim que começaram a postura O mini ovo aqui É o campeão De toda a criação aqui do Brasil É o pequeno mini ovo do Brasil Eu acho que é o menor De todas as criações que eu já vi Em vídeo de Youtube já Que eu já Visualizei aí Eu acho que é o menor Ele dá menos que uma bolinha de gudo ainda Menorzinho mesmo Do tamanhozinho do botão Porque eu não tenho um botão pra Pra diferenciar aqui Mas dá menos que um botão Vou botar ele aqui, galera Pra você ver Mas ver se dá pra ver melhor Olha o tamanho dele, ó É o mini ovo, galera É o mini ovo Que ganha de todos do Brasil Aí, ó Olha pra você ver Perto do meu dedo, ó Do meu dedo Porque se eu segurar aqui Vai cair Deixa aí no comentário Se você já achou O mini ovo Isso aqui na sua criação, ó Esse aqui é o mini ovo Do Brasil, ó O menor ovo O menor ovo do Brasil Então Tava limpando aqui, galera Botando nossos codornos aí De volta as gaiolas De volta as gaiolas aí, né Pra ela tá Tendo a melhoria aí No processo de recolhimento Dos ovos, né Da colheita Pra nós ter uma agilidade melhor E dar um tratamento melhor Pra elas aí E como aqui Deu uma trégua agora Na temperatura no Nordeste Então eu comecei aí E eu O intuito O intuito do vídeo Não era mostrar As nossas codornos Mas aproveitando Vou tá mostrando aqui Que eu tô fazendo a limpeza aí, ó Vassoura E a pazinha aí Tô fazendo a limpeza Algum jogo pra lá Mas eu vou tá retirando também Aquele lá botando a nova lá Maravilha nova Então O intuito do canal Era pra tá atrás Esse vídeo Pra vocês aí Mostrando o mini ovo O menor ovo do Brasil Pra vocês aí, ó Isso aqui eu vou guardar De lembrança Que é muito pequeno mesmo, ó Guardar de lembrança Mini ovo do Brasil É isso aí, galera Se você já achou O mini ovo Dessa aqui De sua criação Deixa aí no comentário Aqui provavelmente Foi o início da postura De algumas dessas aí Então Falou Tchau Tchau Obrigado.